Não leja não que eu vou fechar, pra todo mundo ver que fechou. Eu vou pedir ao Percival pra fechar a caixinha, por favor, porque isso é realmente um tesouro. É isso. Todo mundo quer saber o que tem nessa caixinha. E nesse envelope, então, mais ainda. Vou abrir. Eu nem quero olhar. Vou sair até da frente da cama. Porque se for, se for, sair um grandão aí... Ó, vou falar. Já deram sorte. Não é um grandão. É uma mulher maravilhosa. É mesmo? Sim. Já tô voltando. Não preciso nem fazer maiores apresentações. Eu vou mostrar a foto, vou dizer o nome, e todo mundo sabe quem é. Que é com o seguro e o microfone? Você sabe quem é? Vou te dar uma pista. É uma pessoa que tem um parentesco forte com alguém que já andou lá pela fazenda. Difícil. Sabe por que eu não sei? Porque eu não me meto na vida dos outros. Você não sabe porque você não tava lá. Eu meto na vida dos outros, eu sabia quem era. Eu, eu, não sei. Aqui, tá aqui. Vamos lá. Vamos, eu seguro, eu seguro. Eu seguro aqui, eu faço com tudo. Eu seguro aqui, tá. Deixa eu olhar. A primeira participante da fazenda 6. Minha mão é boa, hein? Que estreia domingo. Eu sou eu ligeiro mesmo. Depois do domingo espetacular, quando nós vamos apresentar todos os 16 participantes e que compete a 2 milhões de reais, que é o grande prêmio da fazenda, é... É bonita? É bonita? É bonita, Marcelo? Tá ajeitada. É, essa, essa... Ó, vou contar, vou contar uma história. Essa moça aqui tá mais ajeitada do que Clos da Rainha Elizabeth. Não tem nada fora do lugar. Ô, ô, Marcelo, ela tem um parentesco com uma pessoa que já passou pela fazenda? Tem. Ela tem 20 aninhos. Tem, e eu conheci pequena. Já namorou um ator? Já. Já tirou foto em algumas revistas importantes de mulher à vontade, assim, mulheres, ensaios fotográficos, né? E ela... O Percival já tá ficando excitado. Ô, Percival, cuidado com essa caixa aí. Daqui a pouco a caixa cai. Ah, e o pior, fica mais pro lado de lá, fica. Tá muito atrás de mim, pai. Você gostou? Não fala o nome, não. Você gostou, Marcelo? Você acha que tem chance? Olha, é uma bela moça. Então, vambora. A primeira participante da fazenda, a pior que eu vou mostrar agora, que foi sorteada no programa Cidade Alerta com Marcelo Rezende e Percival de Sousa, com exclusividade, é... Deixa aí, meu filho. Bárbara Evans! Bárbara Evans! É... Essa é a primeira participante da fazenda. Agora, os outros 15, só domingo à noite, durante a estreia, programa Ao Vivo, depois do Domingo Espetacular. Filha?